O governador Valadares recebeu hoje a visita do ministro de turismo. Foi hoje essa visita? Chegou ontem aqui não? Foi ontem, foi ontem. Carlos Alberto Gomes de Brito e a comitiva visitaram alguns pontos da cidade, entre eles uma pousada na Ibituruna. Ele conversou com os convidados sobre possíveis investimentos. Vamos ver a reportagem aqui, pode balançar. A visita do ministro do turismo, Carlos Alberto Gomes de Brito, teve como objetivo discutir sobre o potencial turístico e conversar sobre recursos de melhorias para fortalecer o setor na cidade. Minas Gerais que se destaca com turismo de natureza, o ecoturismo, Minas Gerais que se destaca com a gastronomia, com turismo cultural. Então o que a gente precisa realmente é trabalhar cada vez mais junto com os municípios. Isso a gente já vem realizando. O nosso trabalho sempre é junto aos municípios, ao estado, e fazendo com que todos os municípios e os estados estejam junto do governo federal para que a gente possa fortalecer e dar celeridade aos nossos trabalhos. Porque a gente trabalha para a população e a população de fato merece. Esta é a primeira vez que Carlos Brito vem a governador Valadares após assumir o Ministério do Turismo. Entre as pautas discutidas está a proposta de realização de obras da estrada que dá acesso ao pico da Ibituruna. O prefeito André Merlo, do PSDB, avalia a vinda do ministro ao município. Valadares, a gente hoje está estudando outros tipos de turismo também, como as nossas cachoeiras, a gente quer explorar todo esse turismo. Então é muito importante a visita do ministro de Estado na nossa cidade que fortalece Valadares como cidade de polo do turismo. Às vezes as pessoas que moram em Valadares não acreditam, mas nós temos um potencial turístico muito grande e isso que nós vamos conversar e vamos demandar essa ajuda do governo federal. Representando o poder legislativo, o vereador Maurício Dutra também participou do encontro. Solicitar verbas, emendas parlamentares e até verbas do Ministério do Turismo para a gente viabilização principalmente da estrada da Embratel, que é a estrada mais tranquila e a estrada que pode dar o acesso melhor ao empreendimento aqui na Ibituruna. A Viviane ficou feliz em receber o ministro na propriedade dela. Ela também acredita que se as obras forem realizadas na estrada, vão melhorar bastante o acesso a um dos pontos mais visitados da cidade. Hoje a gente tem até uma linha de ônibus que está subindo, temos a estrada que ainda pode ser muito mais explorada, mais melhorada. Temos um acesso a Ibituruna, uma outra estrada que é uma maravilha, uma estrada muito mais larga. Nós precisamos muito dessa infraestrutura para que a gente possa atrair muito mais turistas. Somos hoje a capital mundial do voo livre. Atraímos vários tipos de turismo, não só para o voo livre. Atraímos também para bicicletas, mountain bike, dá o rio. Lá embaixo no Rio Doce tem o caiaque. Aqui em cima temos escalada, rapel. Ou seja, além das trilhas, da caminhada, tanto trilha para simplesmente caminhada, como trilha de contemplação, observação de aves. Então, assim, Valadares tem um leque muito grande e muito forte para o turismo. E precisamos mais... Aplausos aí, né? Claro, claro que venham recursos, né? Agradecemos a visita do senhor ministro aqui, a governador Valadares, né? E que venham investimentos nesse setor de turismo, que, como bem disse aí, né? A proprietária é um patrimônio que recebemos aqui da natureza, que pode ser explorado, né? Com todo respeito à natureza, às originalidades. É muito bom isso. Um abraço para o Maurício Dutra, que apareceu ali na reportagem. Maurício, eu vi ele ontem. Forte abraço, Maurício.